A TITOSA CIDADE DEVE SER LINDA Se eu pudesse eu iria pra lá Agora veria o Senhor frente a frente Cantaria na pele e me sucurar Pede a luz que eu fiz ali Eu te grito Cantando os anos ao rei Este meu pensamento tem horas de noite Mostra a luz Não haveria ainda Todos os discípulos Que andaram por aqui Pregando a palavra Imagino abraçar Maulo e Tiago Um beijo Um abraço Está aqui, Jacó Que andaram por aqui Eu te grito Cantando os anos ao rei Que andaram por aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí